O Ministério Público investiga fraudes em obras e desvio de recursos no pedágio de Carazinho. Os crimes teriam ocorrido entre 2005 e 2018. A concessionária responsável na época fazia pagamentos milionários por obras não realizadas e superfaturadas. Com o apoio da polícia, os promotores cumpriram mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Passo Fundo, Curitiba, São Paulo e Santana da Parnaíba. O objetivo é combater fraudes em obras nos quatro pedágios da região de Carazinho, que foram criados no governo Brito e desativados em 2014. Conforme as investigações, a concessionária do Polo fazia pagamentos milionários por obras não realizadas ou superfaturadas no período entre 2005 e 2012. Foram identificados pagamentos de quase 60 milhões de reais para empresas de fachada. Esses valores desviados provocavam impacto nas tarifas de pedágio da concessionária. Eram custos inexistentes que justificavam aumentos na cobrança. O custo ter sido elevado, não havia um investimento na estrada, que é a expectativa. Quando se faz um pedágio, a expectativa das pessoas é melhorar a estrada, diminuir os acidentes. Então isso realmente choca, porque aumenta o preço, não investe. Então o prejuízo é total a toda a coletividade. Segundo os promotores, além das obras, houve superfaturamento também na prestação de serviços e lavagem do dinheiro em empresas de São Paulo. Nós hoje, no cumprimento das buscas lá no estado de São Paulo, encontramos casas abandonadas, empresas que faturam milhões em garagens, residências, ou seja, lugares onde não havia empresa. Era um dinheiro público, né? Sim, esse dinheiro, a partir do momento que ele é pago como tarifa, a partir do momento que ele integra o patrimônio de uma concessionária de serviço público, ele se torna dinheiro público. Quem se apropria de dinheiro público comete crime de peculato. Quem se apropria de dinheiro público comete crime de peculato.